Olá pessoal, eu sou o professor Edmundo, sou da Escola União Cívica, e dessa vez nós vamos trabalhar equilíbrio e vamos equilibrar. Como assim professor? Assim. Nas nossas duas atividades de hoje, nós vamos utilizar uma garrafa pet, bolinha de papel, que nós já fizemos em outros vídeos. Folha de revista, amassou, 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 apertou, você pode, se tiver, claro, um durex, uma fita crepe, passar nessa folha para poder fechar e aí ela vai ficar com uma melhor condição, tá? Vamos colocar os nossos pequenos numa condição de pegar, no outro vídeo também fizemos isso, agarrar, segurar, pegar, e aí vamos conduzir. Nesse vídeo eu utilizei também um pedaço de tecido ou, se você não tiver, pode ser uma toalha, tá? Utilizei também cadeiras para poder construir uma situação de circuito para ele poder passar, para eles poderem desviar e equilibrar. Também vamos utilizar, no nosso segundo vídeo, um elemento que todo mundo tem em casa aí, uma panela, um pote de sorvete vazio, uma cestinha de pregador, se você tiver também, também vai servir muito, muito muito. Bom, como que faremos? Faremos da seguinte forma, eu peço a vocês que marquem aí em sua casa uma linha reta, seja com tecido, seja com uma toalha, o que você tiver para poder marcar aí na sua casa, tá bom? Marcou em linha reta, você distribui aí no seu ambiente, bolinhas, três bolinhas, ou quatro bolinhas, no percurso dessa linha, ok? Ao lado dessa linha. E aí, você peça que seu pequeno faça a posição do avião em cima dessa linha, ele vai e volta. Muito bem. No segundo momento, você peça que ele faça a posição do avião, segurando ou a panela, ou o pote, ou a cesta. E quando ele fizer a posição do avião, ele deverá pegar uma bolinha com as mãos e depositar naquele recipiente. Não vale encostar o pé no chão, não vale encostar a mão no chão, é hora de equilibrar. Então, vamos lá? Equilíbrio e equilibrar. E se transformar, só você acreditar, sapatinho de cristal, um amigo não faz mal, quando é hora de brincar, só você imaginar. Eu acredito em conto de fadas, estrelas cadentes, magia e tal. Tua princesa que beija o sapo, príncipe e no amor. Cria asas pra voar, só você acreditar. No avião de papel, vejo uma nuvem no céu.